Você aceitaria que seu médico prescrevesse para você caipirinha contra a Covid? Pois é, mas foi exatamente o que aconteceu no Rio de Janeiro, há 100 anos atrás, durante a gripe espanhola que assolou o país e o mundo entre 1917 e 1918. Pode parecer interessante, mas quando nós vamos recuperar os dados históricos, os paralelos com a situação atual são absolutamente impressionantes. Na época existia um ministro da Saúde chamado Carlos Seidel, que deu uma declaração dizendo que provavelmente a gripe espanhola nada mais era do que uma gripezinha. As autoridades também não deram uma importância muito grande num primeiro momento, até que as pessoas começaram a morrer em grande escala, inclusive o presidente da República, recém-impossado. Carlos Seidel acabou sendo substituído por Carlos Chagas, famoso médico brasileiro, que aí sim iniciou o combate à pandemia da forma apropriada. E todo tipo de teoria conspiratória também aconteceu há 100 anos atrás, não muito diferente do que está agora. Isso está tudo registrado nos jornais, nos livros de época, sobre a gripe espanhola, a grande pandemia de 100 anos atrás. É interessante que no meio do povo, por falta de um tratamento específico, não muito diferente do que nós enfrentamos hoje, surgiu a ideia popular de que se você tomasse cachaça misturada com mel e limão, batesse tudo junto, isso seria bom para a sua imunidade. Obviamente que isso não tem nenhuma base, mas essa é a origem da nossa famosa caipirinha, a bebida típica brasileira. Ela nasceu há 100 anos atrás, durante a pandemia. Bom, existe um velho ditado que diz o seguinte, o povo que não sabe de onde veio, não lembra as suas origens, está condenado a repetir o mesmo erro no futuro. Então é importante que nós olhamos para o passado de uma forma crítica, vejamos onde acertamos, onde erramos, para que a gente possa corrigir o nosso curso e não voltar a errar. No mundo hoje vivemos, sem querer, uma grande experiência mundial com relação à pandemia. Como não há um tratamento específico validado, como não temos a vacina ainda, o que nós estamos vivendo hoje é voltarmos 100 anos no passado. A mesma quarentena que já era feita desde o século XIV, as mesmas medidas não muito diferentes foram tomadas há 100 anos atrás para a pandemia da gripe espanhola, e com a esperança que venha um tratamento. No caso do influenza, causa da gripe espanhola, depois vieram drogas específicas, como vão vir também para o coronavírus. Então, recuperando a história, nós vamos entender melhor o momento presente, entender onde nós vamos estar no futuro. Se você gostou dessa ideia, não deixe de tomar uma caipirinha em homenagem a todos aqueles que se foram e que deram sua vida no combate às grandes pandemias e acesse Protetores da Pele.